Música Foi mais ou menos, o fim de setembro, eu desse verso, quero rezar, felicidade, oh felicidade, Tão pouco tempo que você durou, eu vivo agora, dormindo a saudade, veio a tristeza, e no peito ficou. Música Não tenho mais aquela companheira, que muitas vezes foi o sofrer, Felicidade, oh felicidade, oh felicidade, oh felicidade, oh que de novo, Foi meu peito e rei, que é louvado, oh felicidade, oh felicidade, eu lhe agradeço, e que bom que vai ser. Música